Estamos agora aqui, de noite, a polir esta autocaravana. E esta autocaravana foi a tal que nós limpámos estes dias com o Silite Bang. Não digam nada a ninguém, mas o produto resulta mesmo. Mas não, não é para colocar nas borrachas nem nos frizzes, é só na fibra, ok? Muitos de vocês acharam que nós pusemos o Silite Bang na autocaravana toda, destruímos as borrachas e os acrílicos, nada disso. É só na fibra, a fibra ficou lisinha. Além disso, passámos todo o produto duas vezes, limpámos com água, isto ficou completamente lisinho. Só que para isto não ficar melhor, para ficar agora espelhado, vamos polir isto com o polish, o IP2001 da Manzerno. É um intensive polish, vamos utilizar uma poliadora própria para esse efeito. E para vos dizer, já estive aqui a polir este bocadinho, isto ficou espelhar. Ficou espetacular. É de noite, não vai dar para mostrar quase nada, mas depois quando for dia, vocês vão ver o vídeo e vai ficar brutal. Isto está mesmo a espelhar, pessoal. Podem acreditar ou não, mas esta autocaravana vai ficar impecável. Mas tudo feito em casa, ok? Só com recurso de alguns produtos e também algumas boas técnicas. Se tiver alguma dúvida, contactem-nos, nós explicamos, ok? Pessoal, boas voltas e curtam muito as autocaravanas, porque isto merece, pessoal. Obrigado. Agora vai acabar o silêncio e vamos começar a trabalhar. Pegam no polish, que também é um zébio, e põem algumas pintinhas sobre a boina. E voilà, está pronto. É só fazer a passagem a seco e depois ligam a máquina. Vai ficar espetacular. Vai ficar espetacular. Vai ficar espetacular.